A Vinícola é o principal de origem chilena e produtora de grandes marcas de vinhos que são apreciados pelo mundo todo. E a Enoteca Decanter MS realizou uma grande noite com os principais rótulos dessa marca, com a presença do diretor técnico Gonçalo Guzman. Vamos conferir? Noite de enogastronomia na Enoteca Decanter de Campo Grande, trouxe o diretor técnico da Vinícola Chilena, é o principal, Gonzalo Guzman. Para apresentar alguns rótulos do Vale do Maipo, como Memórias, e o top da Vinícola que leva seu nome é o principal. Os três vinhos, o Calicanto, o Memórias e o principal, que fazem vinhos que são reconhecíveis por os consumidores ao longo do tempo e que são, eu acho, tão distintivos quanto outros vinhos. Já são vinhos que têm e reflejam uma fruta muito negra, com a complexidade que aporta o Carvalho. Durante o jantar, os vinhos foram harmonizados com a culinária local. No menu de entrada, foi servido a trio de brusquetas, uma com tomate e manjericão fresco, queijo brie com geleia de damasco e a terceira de linguiça de carne bovina. Um encontro para aproveitar e interagir com amigos e familiares, e conhecer a cultura do vinho nas vinícolas da América do Sul. Para deixar a noite melhor ainda, foram sorteados dois rótulos da degustação. Eu achei que os vinhos são de muito boa qualidade, como eles são sul-americanos, eles são com preço muito justo, de uma qualidade extremamente delicada e elegante. Gostei muito, me surpreendeu esse trabalho, que não é feito de agora, é feito de há muito tempo, pelo Ademir e pela Letícia, que é bastante interessante para a cidade e para compor a nossa qualidade de vida. Como prato principal, os convidados puderam apreciar um delicioso tibone grelhado, que acompanhava um risoto de ervas finas. Para finalizar, a sobremesa, um brownie de chocolate coberto com chantilly e muita calda de frutas vermelhas. Eu não saio daqui, a gente é muito amigo do Ademir e tudo, mas tem que aplaudir, tem que aplaudir esse tipo de iniciativa, e trazer para o Campo Guilherme esses eventos, e mais ainda, mais satisfatório ainda é o retorno. Você vê que, você está presente aqui, você vê que as pessoas que vêm, elas, entendeu, participam, elas divulgam, e toda vez que o Ademir faz um evento desse, ele consegue encher a casa e ele está de parabéns nesse sentido. Porque o vinho, antes de mais nada, o vinho é cultura, o vinho é uma bebida gregária, o vinho é uma bebida viva, ou seja, é uma bebida para unir as pessoas, para chamar as pessoas para a mesa. Então o vinho realmente tem sua história, praticamente ligada ao cristianismo, desde aquela época, e a gente tem mais a que aplaudir esse tipo de iniciativa. Amigo internato, agradeço a sua presença e audiência aqui assistindo nossos vídeos, e lembrando que você pode compartilhar essa matéria, rever, enfim, é o Festa de Reventos TV, sempre respeitando o seu horário nobre. Amigo internato, agradeço a sua presença e audiência aqui assistindo nossos vídeos,